A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espera. Não acredito. O quê? Os homens do Queen estão dando um golpe velho de gangster. Uma troca de maletas. É sério. Isso funciona mesmo? Nunca vi isso antes. Por que estão fazendo isso? Poderiam enganar o CTOS? Qualquer um assistindo através do monitor poderia ver uma troca. Estão tentando confundir o software de detecção. Interessante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ops. 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 Colocaram a maleta em um barco. Estão subindo o rio. Vou segui-los. Talvez eu consiga ver para onde eles estão indo. O que tem aqui perto? Acredito que vai ser uma viagem curta. Deve ter outro lugar onde alguém irá pegá-la. Ok. Não. Não. Espera. Tem um porto antigo. Comprado por Loki Queen em 1967. Tem que ser isso. Fiz que está fechado para o público desde os anos 80. A CIDADE NO BRASIL 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 Colocaram a maleta em um barco. Estão subindo o rio. Vou segui-los. Talvez eu consiga ver para onde eles estão indo. O que tem aqui perto? Acredito que vai ser uma viagem curta. Deve ter outro lugar onde alguém irá pegá-la. Ok. Não. Não. Espera. Tem um porto antigo. Comprado por Loki Queen em 1967. Tem que ser isso. Fiz que está fechado para o público desde os anos 80. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?